Muito antes de você aprender a sombrear um desenho realista, aprender a aplicar o contraste entre luz e sombra de forma correta para alcançar aquele aspecto de profundidade e volume, é necessário ter um bom traço, um bom esboço que antecede todo esse processo que eu falei com você anteriormente. E aí, tudo bem com você? Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Jader Ferrari, eu sou desenhista profissional e professor de desenhos realistas, vou convidar você que está chegando aqui agora ou você que já está há mais tempo aqui me acompanhando no canal do YouTube a se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações, ativar o sino das notificações, deixar o seu gostei nos vídeos e estar sempre entrando aqui no canal para poder ver se tem novo conteúdo, porque eu sempre posto novos vídeos entre dois até quatro vídeos por semana para poder te ensinar mais sobre desenho raiz e te passar dicas e macetes bem importantes na sua evolução. Com certeza nesse vídeo de hoje não vai ser diferente, porque eu vou te mostrar o processo do esboço, dos traços do novo desenho que eu estou fazendo, o personagem Coringa, o ator Joaquim Fênix, tenho certeza que você vai gostar. Vou te mostrar vários macetes bem importantes na sua evolução para você entender melhor e compreender como aplicar uma boa proporção no seu desenho. Eu vejo muitas pessoas às vezes com bom traço, com bom trabalho, com nível de realismo bacana, porém não capricham muito na hora de tirar os traços, querem fazer as preces, querem fazer às vezes de qualquer maneira, isso pode interferir negativamente no seu desenho, pode interferir diretamente e negativamente. Por quê? Se você, por exemplo, não limitar ou não traçar de forma correta a proporção dos olhos, a proporção, por exemplo, dos lábios, no caso a boca em geral, nariz, contorno do maxilar, em relação ao pescoço, queixo, etc. Se você, por acaso, não marcar essas regiões de forma correta, não tirar os traços de forma correta, pode interferir no sombramento, isso mesmo. Pode ser que na hora que você vai sombrear o seu desenharista, você fique um pouco perdido porque você não detalhou muito bem na hora do esboço. Não digo detalhar em colocar muito detalhe, muita informação, porque isso pode te atrapalhar. Eu, por exemplo, gosto de colocar o mínimo detalhe possível para depois eu focar mais no sombramento à mão mesmo ali. Porém, nesse vídeo de hoje eu vou abrir uma exceção e vou te mostrar vários e vários macetes, te passar várias e várias dicas bacanas para você conseguir também fazer um bom esboço no seu desenho, conseguir alcançar um bom nível de proporção e uma simetria bacana. Então, bora para o vídeo? Além de eu te mostrar nessa videoaula como eu faço um método de decalque de forma correta, eu vou te mostrar também o que você deve levar em consideração na hora de tirar os traços do esboço com decalque. Na verdade, independente se é decalque, se é mesa de luz, se é grid, isso vale como um todo. Você tem que tomar muito cuidado para quando for tirar os traços do esboço, não tirar a simetria, a proporção, o semblante mesmo ali do personagem ou da pessoa que você estiver desenhando em comparação com a sua fotografia. Eu digo em comparação por quê? Quando você compara sombra, luz, locais de textura, efeitos de profundidade e volume, você tem que levar em consideração que esses tipos de detalhes são de extrema importância para que você consiga alcançar um bom traço, uma boa proporção. Vamos começar aqui, por exemplo, nessa região do cabelo. Vou marcar aonde, vamos dizer assim, a região do cabelo dele, porém eu não me preocupo com o cabelo. Eu vou te mostrar, vou levantar de vez em quando a foto junto com a folha de decalque para você ver como está ficando na folha abaixo. Esse aqui é um papel Halibri Nostalgi, eu estou tirando esses traços com lápis HB, graduação HB, mas não importa tanto a graduação do lápis, o que importa é a folha que você grafitou no caso do decalque. Se for uma folha muito clara, você pode ter o lápis mais macio, mais escuro que tem, que não vai adiantar nada. O que interfere, o que influencia aqui no caso, é a tonalidade da sua folha de decalque. Por exemplo, o que você tem que analisar? Vamos partir do princípio de manchas. Você viu ali que eu marquei mais ou menos o contorno do cabelo. Lembrando, você não pode marcar nem muito para dentro dos traços do cabelo, região escura, nem muito para fora, já, vamos dizer assim, passando para a pele. Você não pode, você tem que respeitar as proporções da fotografia. Você não pode invadir espaços, porque na hora que você sombrear, você vai se basear em linhas, em contornos para aplicar sombra e luz, para enxergar e perceber manchas. Se você não seguir uma boa proporção no seu esboço, pode acontecer de quando você estiver sombreando, ou você engrossa demais a mancha e perde a proporção exata, ou você afina demais, ou você faz ela muito lisa, ou você faz ela muito texturizada. Então, no desenharista tem que haver um meio termo. Lembra sempre, não é necessário ficar idêntico exatamente à foto. Você precisa encontrar um meio termo, um padrão, que fique parecido com a fotografia, que pareça o personagem ou a pessoa que você está desenhando, mas também que tenha sua identidade artística, sua digital. Aqui eu vou te passar uma dica rápida, eu vou retirar a folha de decalque do meio aqui, no caso, entre a folha e a foto, e passar o bolhador. Se você acaso quiser, por exemplo, nessa região da sobrancelha, marcar os locais, no caso da sobrancelha, que é mais claro, são fios mais claros, você pode marcar com o bolhador, e ao mesmo tempo que você passa esse bolhador por cima da folha de decalque, você vai passar também marcando o papel. Vai ficar marcado como se você estivesse fazendo com o bolhador direto na folha. É uma dica bacana, é um macete aí que eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. Esses outros tipos de pelos aqui, depois eu faço com caneta borracha, não tem necessidade de o bolhador não. Pelos esses que eu digo, aqueles em volta, no caso da testa, nariz, que vão encontrar o fundo do desenho. Essa é uma aula muito importante, porque nela eu estou passando vários macetes que eu passo também para os meus alunos do curso virtual, das minhas aulas, no meu curso completo de desenho realista, onde eu ensino métodos e técnicas a grafite, carvão, colorido, técnicas mistas, dentre outros tipos de arte e desenho realista. Outra coisa, proporção também do formato do rosto. Você precisa tomar muito cuidado para não deixar nem muito assim, vamos dizer, um traço muito para fora nem muito para dentro. Você precisa tentar passar em cima da linha, mais ou menos ali que você está acompanhando na fotografia. Quanto mais você treinar o método de decalque, muitos pensam que o método de decalque é, vamos dizer, pode ser uma forma indevida de tirar os traços, é uma cópia, é algo errado, mas não. Eu, quando eu fazia desenho realista, quando eu comecei, eu não conhecia o decalque, eu fazia a mão livre e eu tinha muita dificuldade em acertar a proporção para ficar bem feito. Eu quase, praticamente, nunca ficava idêntico à foto. Quando eu conheci o método de decalque, eu percebi que não bastava ter um bom sombreamento, mas também a proporção, o quanto que ficaria parecido com a foto em relação às medidas, contaria. Uma outra dica muito importante, um outro segredo, entre aspas, que eu vou te contar, é como você pode marcar os locais de sombra e luz para gerar o contraste no seu desenho. Por exemplo, quando você já marca o local onde começa a luz e termina a sombra, você já tem um norte para seguir na fotografia. Então, você observa, eu marquei a mancha do cabelo, que, vamos dizer assim, teoricamente seria a região do cabelo, mas eu enxergo como mancha. Eu marco os nuances de manchas escuras, médias e claras das regiões da pele. Testa, no caso, a frente da testa, o lado da testa, sobrancelha, a parte da maquiagem dele, a parte do maxilar, a bochecha, a região, no caso, da maçã do rosto, divisa do pescoço para o maxilar, que tem aquela sombra projetada, nariz, etc. Então, tudo eu enxergo em forma de manchas para marcar na hora de fazer o esboço, porém, não é o mesmo tipo de mancha que você enxerga na hora de sombrear. Aqui, você tem que marcar o formato. Você marca o formato de acordo com medida, com proporção, com simetria, para ficar perpendicular e parecido com a foto. Na hora de sombrear, você parte do princípio de retratar manchas. Aí sim, você vai aplicar sombra, luz, profundidade, volume, textura e vai dar mais vida ao seu desenho aplicando um pouco mais de aspecto a ele fotográfico e daí por diante. Ali você viu que eu marquei bem em cima mesmo do contorno dos olhos, pupila e íris e contorno do formato do olho, no caso, que é a parte do globo ocular, pálpebra inferior e superior, as manchas da... é como se fosse ali a maquiagem dele, eu creio eu, ou algo assim. Não estou muito preocupado, como eu disse anteriormente, não estou preocupado se é maquiagem, se é algo do tipo. Estou preocupado com a mancha que eu enxergo. Observa bem também o nariz, eu vou entendendo os nuances de cinza, tons escuros, tons claros e marcando no papel. Lembrando, eu não gosto de marcar muitos detalhes na foto, em relação à fotografia, não. Aqui eu estou só fazendo para te mostrar como você pode facilitar o processo de aprendizado na hora de fazer um decalque. Pode ser que se você colocar muito detalhe, vá te confundir. Então eu recomendo o seguinte, adaptação. Treina, faça o esboço de uma maneira, faça de outra, ver qual que você se adapta melhor, ver qual que fica mais fácil para você enxergar e observe sempre quando eu levanto a folha. Você vai conseguir enxergar o local demarcando sombra, o local onde eu marco luz, o local mais escuro, mais claro, o local no tom médio. Então eu vou meio que separando tonalidades de acordo com marcas de lápis, com marcações do lápis, tá? Que é muito importante para o seu desenho ficar mais realista. Observa que eu tenho uma mancha bem escura naquela região ali da maçã do rosto, eu meio que contorno ela, só que lembrando, não adianta você fazer um esboço muito bem feito e não ter noção de sombramento, você tem que ter uma boa percepção, você tem que ter uma boa observação, entender mais sobre nuances de tons de cinza, contraste, luz e sombra, como você vai conseguir alcançar uma profundidade correta, volume, e daí por diante. Para você chegar a esses níveis de evolução demanda muito treino. Eu nem recomendo você fazer um desenho desse aqui de cara, porque é um desenho de um nível mais, vamos dizer assim, avançado em relação à textura, nível de detalhes. Recomendo você pegar, por exemplo, vai no Google ou em algum site de sua preferência e pesquisa por imagens relacionadas a vidro, transparência, efeitos d'água, por exemplo, um carro cromado, uma moto, um pedaço de um carro, uma moto, um copo de vidro, no caso aí para você poder interpretar transparência, manchas, o efeito d'água, pega um crânio cromado, um desenho que te chame a atenção do tipo, e daí por diante, que quanto mais você treinar o método de decalque, mais você vai conseguir alcançar um nível bacana de evolução. Às vezes pode parecer estranho para você levantando a folha e você vendo como está ficando, mas para mim, que estou mais adaptado e acostumado, eu já estou habituado a fazer esboço desse jeito, eu acho bem tranquilo na hora de sombrear depois, porque eu consigo captar os tons na fotografia e observar na imagem, no caso do esboço que eu fiz, e aplicar sombre-luz, textura, de maneira que eu consiga um resultado mais realista, tá bom? Então isso vai de cada um, questão mesmo de treino, de você praticar e se adaptar. Na minha opinião, essa parte da boca aqui é a mais complicada de você absorver os traços, então eu vou tomar um pouco mais de cuidado nela. lembrando, textura de pele, eu vejo pessoas que marcam muita textura de pele no desenho, eu não gosto, eu acho que confunde um pouco, muita informação também pode te atrapalhar, então eu recomendo você marcar apenas o necessário para você, de acordo com sua técnica. Bom, aqui já estou quase finalizando, apenas arrematando um pouco aqui os detalhes do queixo, para detalhar um pouco mais a divisa de local escuro para o claro, uma outra dica para você, algo muito importante que eu vejo que poucas pessoas fazem, quando você finalizar o decalque, se você tiver dificuldade ou dúvida, não tira a folha de referência, não tira a sua foto não, deixa ela presa, a folha que você vai desenhar, a folha que você vai aplicar o sombramento, no caso aqui é um papel nostalgia, o Rádio Emílio Nostalgia, porque se acaso no processo do desenho você perder algum detalhe, você consegue depois voltar com a folha de decalque e aplicar esse detalhe novamente, tá bom? Você consegue depois captar melhor os detalhes. Outra dica também é que é bem importante você deixar essa folha aqui, porque ela pode te facilitar por uma possível técnica diferenciada, algum tipo de método que você queira aplicar no seu desenho, para facilitar o sombramento, para conseguir ser um pouco mais ágil, tá bom? Aí fica a seu critério, se você quiser retirar a folha, pode, eu não, não vou retirar, vou virar ela para trás e vou começar a aplicar o sombramento, texturização, contraste nesse desenho. Então eu espero que você tenha gostado da videoaula. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau,